Olá, pessoal! Aqui é a cantora e apresentadora Viviane Vidimar, presidente da cooperativa CooperArtson. E hoje, começando mais um bate-papo, conversando com a presidência. Todas as quintas-feiras, antes eram as 16, agora nós antecipamos para as 15 horas. Toda quinta-feira, das 15 às 16 horas, no Instagram da cooperativa CooperArtson. Sempre vão ter coisas maravilhosas para vocês poderem prestigiar e aprender, né? Toda semana a gente aprende alguma coisa com alguém aqui, né? E hoje o convidado é o Billy Nettigas, da cooperativa CooperArtson. Aliás, você que está aí, venha ser um novo filiado da cooperativa CooperArtson. Entra lá no nosso site, www.cooperartesson.com.br. É fácil, www.cooperartesson.com.br. Entra lá no nosso site e venha ser um novo filiado da nossa cooperativa CooperArtson. Hoje eu sou a presidente da cooperativa, a vice é a cantora e compositora Sessi, que entrou agora. Um beijo para a Sessi, ela que é uma das melhores compositoras desse país, né? Na nossa diretoria também nós temos a tesoureira, a nossa ex-presidente Eliane Camargo. Temos também vários outros grandes amigos e se eu for citar o nome de todo mundo aqui eu vou ficar o bate-papo inteiro falando da nossa diretoria, dos nossos filiados, que são mais de 120 filiados agora, né? E venha você também fazer parte da nossa família e é uma família muito gostosa, onde um ajuda o outro, né? E é para isso que a gente tem que estar sempre na batalha e esse grupo que nós temos, é um grupo fechado de WhatsApp, onde um ajuda o outro, é muito bacana. Então, eu super recomendo para você que está aí no Instagram da cooperativa, entrem no site, é importantíssimo que vocês entrem. Ah, mas eu gostaria que alguém gravasse a minha música. Então, gente, vamos lá, entrem no site, seja um novo filiado da nossa cooperativa. Você só tem a ganhar a ser um filiado da nossa cooperativa. Assim como o Billy Nelson, que é o nosso convidado de hoje, ele é um das antigas, filiado desde o início da cooperativa. O Billy Nelson, que tem uma carreira maravilhosa, ele tem trabalhos incríveis, principalmente nessa área do country, né? Uns clipes maravilhosos, né? Que ele gravou aí no interior. Por favor, Céssio, olhe lá, meus cooperados e cooperadas, estou antenada. É isso aí, Céssio. Rochinha da Viola, beijo para você. Eu estou aguardando o Billy Nelson, estou aguardando ele aceitar o convite para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Billy Nelson, estou aguardando você aceitar o convite aí para a gente bater o bate-papo. E, aliás, aqui vai estar aberto para perguntas, tá? Qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem escrever aqui, que a gente, na hora, responde, tá bom? Tá? Se vocês tiverem também alguma dúvida quanto à cooperativa, como que funciona a cooperativa, também sem problema nenhum. Entre em contato com a gente, ou faça a pergunta aqui, ou entre em contato. Aqui no privado mesmo do Instagram, da cooperativa, a gente está respondendo, tá, pessoal? A gente responde o privado do Instagram. Então, eu só falo, ah, eu tenho uma dúvida. Essa semana veio uma pergunta, nossa, mas eu sou filiado na Abramos, eu tenho que me filiar na cooperativa também? Abramos é uma coisa, gente. É completamente diferente da cooperativa Cooperar de Som. A Abramos é para você escrever suas músicas, suas letras, suas composições, né? E registrar suas obras. Mas a cooperativa, ela tem um outro objetivo, um pouco diferente da Abramos, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, façam as perguntas que a gente vai respondendo. Não tem problema nenhum. Essa semana a gente respondeu. Eu, como presidente também, estou sempre disposta a responder. Podem chamar a Céssia também, que ela responde as perguntas, né, Céssia? Responde a vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, fiquem à vontade. Billy Nelson, estou aguardando o seu aceite aí do convite. Estou do lado de cá e estou aguardando você aceitar. Bom, eu estou, enquanto isso, enquanto ele não aceita, estou aguardando aqui o convite. Ontem eu estive lá na Rede Vida, estou muito feliz. Gravei o programa A Bela Itália, lá com o Jorge Durian, Giovana Mayra e Armando Valsani. Eles que são os apresentadores. Estava lá o Francisco Romonelli, estava lá o Dick Danello. Estive lá também, falei do meu programa de televisão. Que, aliás, gostaria que vocês conhecessem. Que é todas as terças-feiras, 19 horas, ao vivo, pela TV Cinec. Toda terça-feira, 19 horas, ao vivo, pela TV Cinec. Programa Viviane Vidimar. Primeira parte é toda musical. E a segunda parte, ela é entrevista no safá. É muito legal. O programa está indo muito bem. Graças a Deus, o oferecimento dos colchões Fotomag, Café Japu de Jacu. Está indo muito bem. Muito bem. Então, ontem, nós estivemos lá na Rede Vida, divulgando o nosso trabalho. Lá do programa Vivendo Vidimar. Ontem, cantando no programa da Bela Itália. Pode dar o ato. Está bom, Sérgio. Então, está aí o ato. Está bom, Sérgio. Billy Nelson, boa tarde, Billy Nelson. Agora ele entrou. Só falta virar a câmera para o seu rosto. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Boa tarde, galerinha. Boa tarde, boa tarde. Ok, botão. Vamos deixar de pé aqui, senão... Se acertar. É, tem que ficar em pé, porque o Instagram é só aceita em pé mesmo. Tudo bom, Billy Nelson? Só estou fixando o telefone aqui para a gente enxergar melhor. Vamos lá. Calma aí. Calma aí. Como é que está vocês aí? Boa tarde. Tudo bom? Só vou ajustar aqui. Com o chapéu típico do Billy Nelson. Vamos aqui. Vamos aqui. Muito legal, hein? Vai falando que eu estou ajustando o meu telefone aqui para a gente falar... Aliás, eu não consegui ainda a honra da sua presença lá no meu programa. Mas tem que combinar a agenda, hein? O Word aparece. É. O programa do Gênero de Mar, toda terça-feira, na TV Sinec, às 19 horas, ao vivo, toda semana. Alguma terça-feira, Billy Nelson vai estar lá. Vamos. Deus quiser. Aí, agora dá para ficar. Obrigado, B. Opa, e como é que vai o programa? Quanto tempo já que você está no programa? Fala. Você que tem que me entrevistar, né? Mas eu vou me entrevistando. É, desde antes da pandemia que começou o programa, né? Certo. Desde antes da pandemia. Aí, com a pandemia... No meio da pandemia, eu tive um bebê, né? Agora ele está com um ano e três meses. Aí, eu dei uma reprisada nos programas. Aí, voltei. E agora está bem bacana. Está bem legal. Bom, bom. Legal. Está tempo já. Billy Nelson, você que acompanha a cooperativa CooperArtson desde o início, né? Desde o começo. Isso. Com a galera da... Isso, sempre. A Eliane também. A Eliane Carvalho. Quanto tempo que a gente conhece. Ela já... A Eliane deu mão para muita gente também no programa, na área da música também. Então, a gente está sempre com parceria junto, né? A Eliane, o Renato, o pessoal da... Então, é até uma turminha legal ali, que os amigos que a gente também apoia junto, né? A gente trabalha junto, né? É bom isso. Tá? Você está falando de onde, Billy Nelson? Oi? Você fala de onde? De São Paulo mesmo? Do interior? Estou aqui no centro, aqui perto da Santa Ifigênia, né? Perto da Barbrama, aqui na... Praça de Júlio Mesquita. Praça de Júlio Mesquita. Você é natural daqui, de São Paulo? Não, não. Eu falo que eu sou do norte. Do norte do Paraná. Sou do Paraná. Sou de Cornélio Procópio. Do norte do Paraná. Cornélio Procópio. Isso. Olha, que bacana. Legal. Beijo pra todo o Paraná. E depois esse vídeo aqui vai estar no YouTube, lá da cooperativa. Pra todo mundo que não assistiu agora, vai assistir depois lá no YouTube. Então, beijo pra todo o Paraná. Certo, certo. Billy Nelson, pergunta que não quero calar. Quantos anos de carreira? Nossa, vida. A minha história é o seguinte. Eu trabalhei uns 15 anos no Paraná. Tive banda de baile, tive banda de baile country. Depois comecei a fazer mais shows, em festa de piano, exposição. E até chegar aqui, isso... Nossa, isso há 30 anos, 25 anos atrás. 30 agora, né? Uns 30, 30 e poucos anos. Mas a carreira eu dei uma parada por uns 15 anos. Mas parei de dar uma atenção pra carreira. Tava mais produzindo duplas, né? Produzindo mais pessoal. Então, essa parte aí foi muito importante também pra aprender muita coisa, né? Eu vinha da prática de show. Você tá produzindo duplas? Nossa, eu desde quando cheguei em São Paulo. Mas faz tempinho. Em São Paulo, eu cheguei em 2000 e... 2000, 2000 e pouco. Desde ali, eu comecei a... Eu entrei na época na banda do Cabanão Mundão, do Marcelo Costa, né? A gente fazia show, animava pra álcool. A gente fazia show pra fora. Depois dali, eu comecei a produzir duplas, né? Duplas antigas. Então, aí foi indo, né? Desde o programa do Gilberto de Mar. Foi dois anos do programa de televisão. Gravar, fazia, produzia. Vários cantores antigos, né? Pega... Hoje eu produzo o Roberto Beirinho. Produz o Rony Robson do Sul. É... O que mais? Ah, tem muita gente que eu gravo nesse tempo todo. E justo agora, com o Roberto Meirinho, tem uma... Esse ano, nós acertamos uma música pra tocar agora sem querer, né? Eu tinha uma música que eu cantava no Paraná, em Country. Que era do... Do... Hal Seixas, né? Um Maluco Beleza. Eu cantava numa levada country, né? Por causa dos bailes no Paraná, Mato Grosso. Aí eu tinha gravado ela e não lancei, né? O Roberto Meirinho tava produzindo o CD dele. Ele ouviu... Eu quero cantar essa música. Vamos cantar junto. Cantamos só... Cantei só por... Por amizade. Fez a música que tava muito bem feita. O instrumental bem feito. Músicos bons. Aí ia gravar e lançaram no CD deles, né? Eu nem esperava que ia entrar no CD, né? Aí entrou no CD e a música, no primeiro mês, eles empurrando uma música, outra... E tava tocando só uma... Beleza. E eu falei, ó... Sorte minha. Tô na carona. Eu falei, Roberto... Não, é pra nós dois. Já faz uns cinco meses, quatro, cinco meses que tá tocando. A música mais tocada com o Roberto Meirinho é o Maluco Beleza. E eu tô participando junto. E foi indicada pro Grêmio, né? O Grêmio também. E tomara que anda mais um pouco pra frente. Mas é... Foi uma surpresa... Essa foi uma surpresa, assim, meio inesperada. Foi papo, sabe o que acontece e faz? Vem na brincadeira e fica muito sério, né? Tudo que você faz na brincadeira sério é perigoso. Mas a gente faz uma coisa na brincadeira e... No fim, tá vendo? É assim que funciona. Mas você também canta, né? Também canta. Comecei em 92. Aí, ó. Começou quase na época. Eu comecei por aí. Posso te ouvir também. História boa, história boa. Comecei, eu comecei uns 4, 5 anos antes de você. Uns 4? É que eu tive... Não, você viu um trabalho seu com o Araújo, né? Olha que interessante. O Araújo é um bom presente. Esse ano é o ano de 80 anos do Eduardo Araújo. Ele fez semana retrasada. E ele falou assim, lança no dia do meu aniversário. Mas ele pediu, né? Pra lançar, né? Então, eu lancei no dia do aniversário dele. Ainda não tá nas plataformas. Deu problema. A plataforma vai entrar essa semana. Mas no YouTube tá, né? E a música ficou muito... Foi um presente pra mim também. E é... O Eduardo é uma... É uma história, né? Da música brasileira que... Não dá pra... Todo mundo que você conversa, ele já tem uma história com o Eduardo, né? Tanto como produção também. Que ele produzia, cantava e produzia muita gente também, né? Então, tava sempre dentro das gravadoras. É que nem eu tava falando, né? Eu fiquei esse tempo cantando. Depois, esses 15 anos agora, mais produzindo o pessoal. Mas, de vez em quando, fazendo uma musiquinha aqui, é uma música ali que a gente não para, né? Só que a gente não dedica. Agora, esse ano, através dessa música do Roberto, algum apoio que eu tive agora pra fazer esse DVD, que tá essa música do Eduardo Araújo aí, também participando. E teve um apoio também pra fazer esse DVD, né? Algum outros apoios. A gente vai sendo empurrado pra música, né? Mas tem que tá. Não tem jeito. Eu sempre, de vez em quando, tá meio... É aquilo, né? Sabe? A música depende dos apoios, né? Se a gente sozinho, a gente não faz nada. Nós não fazemos nada. Tem que ter apoio. E o clima também. Tem que estar no clima também da música, pra gente pegar um público certo e conseguir cativar esse público, né? E eu sempre estive na área da música country, mas o meu country... Eu canto internacional, canto... Mas a minha escola de música country é a música brasileira country. Em 1938, desde Bob Nelson, Bob Joy. Então, o meu nome, Billy Nelson, não é por causa do Willie Nelson, é por causa do Bob Nelson, né? Meu pai cantava música da música do Bob Nelson, né? Então, e o meu pai com música do Bob Nelson. Então, a gente faz muita coisa nacional. Por isso que eu pego muita música sertaneja, passo para o country. Eu pego moda de viola, passo para o country. Pego rock, passo para o country. Então, pra ficar mais brasileirado um pouco, né? Pra não ficar muito internacional. Quando precisa cantar internacional também, canta também. Então, é por aí. Então, você tá em um estúdio aí, é o estúdio onde você produz? Isso. Aqui que a gente produz. Aqui é a fábrica de... É aí que sai o segredo da receita do bolo. Aqui que os bichinhos choram, né? O pessoal canta, canta. Quando vai cantar no estúdio, trava tudo, né? Sabe como é que é? O que é para o pessoal que tá assistindo, então? Boa pergunta. Tá aberta a perguntas, viu? Adriana Guedes, boa tarde. Oi, queridos. Boa tarde. Tá aberta a perguntas. Podem fazer perguntas para o Billy Nelson, que é o nosso convidado de hoje. Tá aberta a perguntas. Mas uma que tenho aqui, e já que você já falou de country, para você, como que você explicaria para quem está assistindo a diferença do country e do sertanejo? Antigamente, é a mais elevada, né? O ritmo. Mas só que a música brasileira, as duplas antigas, todas colocavam uma música country no repertório. Uma ou duas, né? Pé de Jaminho e Marciano, né? Se não fosse a minha viola, se não fosse a minha viola, se a música não me fizesse bem, deixaria de ser um cantor agora para ser um pião também. César e Paulino. Ouvir superfixo musical, é chegada a hora de ação. Eles faziam muito country, né? Do rodeio. Titão de Chororó, né? Eu sou um caminhoneiro e vivo na estrada. Estante de alguém que tanto me ama. Então, essas duplas antigas, todos os discos tinham duas músicas country. Música para o rodeio, o caminhoneiro, que usavam o country. Ela é uma melodia mais mundial, né? O country é uma melodia mundial. Qualquer país ele vai absorver. Então, é diferente. Você pega alguns estilos que são regionais, né? Vai pegar uma certa região no Brasil, ou só no Brasil. Sai para fora, mas pega um público pequeno também. E a verdadeira country, o country menos americano, é a música do cowboy, não só americano, né? Que expandiu mais para lá, né? Começou a cultura mais lá. Como todas as músicas. Pega a moda de viola, a viola é portuguesa, né? A moda portuguesa tem origem. O Brasil tem 500 anos só, né? Em todo lugar tem 2, 3 mil anos, né? 100, 200, 300. Então, o Brasil é novo perto do mundo, né? Então, tem ritmos do mundo que é absorvido. Não adianta ele falar que a música, a tal música é brasileira, né? Não tem, é uma mesclada, né? Sempre tem uma mescla, né? Eu acho que é a música... O Brasil é filho indígena. É filho de todos. É só indígena, né? Música indígena dos índios. Aí, eu acho que é a única que é pura mesmo, né? Mas o country é a música mais do cowboy, do vaqueiro. Quem vive o agronegócio, quem vive a terra, quem vive com os animais, quem vive com essa harmonia com a parte do agro, né? Então, é essa... É, eu te vejo mais como cantor country mesmo. Você tem a cara do country, Billy Nelson. A gente bate o olho... Ah, Billy Nelson é o verdadeiro cantor country. Para quem vê de fora, assim, é a primeira marca que a gente enxerga do seu trabalho, né? É, mas é interessante. Porque se já atrás de fazer um show no Paraná, eu tenho o meu guitarrista, ele toca guitarra e toca viola pra caramba. Ele toca muita viola. No meio do show, a gente faz algumas músicas com viola. O meu caso vai ficar muito, muito legal. Eu fiz um projeto, uns 15 anos atrás, com algumas modas de viola, mas em country, né? E ficou muito legal. A gente faz vezes a cavalgada. O pessoal fala, não, a gente gosta que você toca a moda de viola. Dá pra gente dançar, cantar. Não fica tão morta, né? Tem caminheiro, encanto. Caminheiro que lava a ilha Pro mundo da minha terra Encanto também. Eu tô cantando esse caminheiro, se você procurar no YouTube, é caminheiro com Billy Nelson e Jack. O Jack é o compositor de caminheiro. Ele vê que... Ah, que legal! ...tendo junto. Mas é muito emocionante. É muito legal esse vídeo também. É um músico que eu adoro, que eu fiz nessa levada, caldo de sertanejo. Tem vários. Tem os Aço da Pé, né? Que é moreninha linda, cabelou. Isso daí dá pra passar pro caldo fácil, né? E eu falei. O estilo... Hoje tá faltando cantores com identidade, né? O problema é isso. Onde tem alguém fazendo uma coisa que dá certo, estão todo mundo atrás do dinheiro e esquecendo do gosto, né? Hoje tá muito assim. Olha, a Sérgio tá fazendo uma pergunta pra você. Billy, como você vê o mercado atual só com a internet? A internet é o seguinte, viu? É muito bom que você procura o seu público, né? Você pega o seu público. Você não precisa pegar o... Você não precisa pegar o 70% do público, né? Que é o público que... Você pegando 10%, 15%, 8%, o público fiel seu, você vai ter ele sempre. Não vai ser igual antigamente, né? Antigamente, só soltava aquela música na rádio, né? Só se você solvia na rádio, você acompanha na rádio, tinha que comprar o CD. Você não tinha como acompanhar o dia a dia do cantor, às vezes, saber o que tava acontecendo. Hoje não, o público é fiel. Ele te acompanha. Ele sai um ou pouco. Entra 100 pessoas pra te acompanhar, o que sai é 3, 4, às vezes, que não identifica, né? Então, é legal. Você vai captando o músico com o tempo, né? E o mercado atual tá aí, né? As músicas novas, o jeito hoje de fazer música, é isso aí. O povo tá cada vez mais acelerado, né? Então, o povo, às vezes, quer... O pessoal não quer... O pessoal acelerou. É, o pessoal, às vezes, ele quer música, ele vai ouvir outro horário. Ele vai por em casa, vai ouvir música. Agora, hoje, é entretenimento, né? É entretenimento, não é música. É entretenimento. A coisa tem que entretenir, tem que se captar, você fazer o... Não precisa ser música. É um batuquinho, uma frasezinha, já é um entretenimento. Já te entretene, já te leva a alguma coisa, não é? Uma música que você tem começo, meio, fim, e você sente ela inteira. É a diferença do entretenimento com a música, estão os dois juntos, né? Interessante a sua colocação, a diferença de entretenimento e a música. Hoje, o pessoal faz mais um entretenimento do que a música. Mas, quando você ganhar o dinheiro, você tem que ter entretenimento. Eu já fui um cantor de entretenimento também. Na minha região, né? Tinha orquestras, tinha bandas, tudo. E eu, quando chegava no show, na rua, puxava público, tudo. Mas eu era entretenimento. Eu cantava músicas, queria músicas simples. O músico fazia o show, inventava coisas. Então, a gente vê isso hoje, né? Se você quer plantar a música, você vai ter a sua página, fazer as coisas certas, fazer bem feito, ter um produto com qualidade ali, que o pessoal vai querer ouvir você de novo, ouvir você de novo, ouvir você de novo. O entretenimento, não. Ele vai fazer hoje, amanhã, daqui a duas semanas, não aguenta a mic lá. Passou, você não consegue. Então, tem essa diferença, né? Então, a internet, essa atualização da internet é uma coisa muito boa também para quem tem conteúdo. Você não precisa se desesperar para querer só fazer a coisa rápida. O entretenimento lá que vai, acaba rápido e pronto. Então, quem tem qualidade, na internet vai ficar. E quem não tem, passa e vai tentar tentando o entretenimento. Ele nunca fixa uma coisa fixa, né? Uma coisa que fixa. Então, não. Por isso que o pessoal está... É uma coisa mais passageira. As músicas mais antigas. Por ser uma coisa... É, por ser uma coisa mais passageira, né? Então, por isso que não fica. Por isso que a gente tem que gostar da música, fazer porque gosta, porque daí, você fazendo do seu jeito, você vai ter algumas... um tanto de pessoa que gosta também do seu estilo e vai acompanhando. Então, é bom. Eu tenho... Eu me animei com a música por causa disso, né? Por causa dessa captura de público. Você vê que o pessoal... Você vai cantar, às vezes quando você vai cantar num lugar, às vezes em quando, o pessoal chama. Não, vai ter que cantar uma música, duas. Você canta uma música antiga, boa. O pessoal para para ouvir, canta junto. Falei, caçamba, que legal. Ainda tem a música, como diz o maestro lá, né? Esqueci o nome dele. A música ainda vence. É... É um trabalho dele que ele fez hoje o carnaval. Billy Nelson, você acompanhou o começo da cooperativa Cooperarção, o começo dos objetivos, tudo mais, e vem acompanhando hoje, agora com a nova gestão aí, o que você vem achando desde o começo até hoje, né? A cooperativa, o nosso trabalho. Se eu te falar que eu estou acompanhando ultimamente, eu estou mentindo. tá? Mas desde o começo, eu vi o objetivo, já sei o que é fazer, sendo que estamos juntos no site, está sempre apoiando, mas é, desde o começo é legal, é um negócio muito importante, tem que se unir mesmo, tem que, uma hora, engrena, né? e com esforça, né? Então, está na caminhada, né? Mas é legal, muito interessante e tem muito futuro. É legal a gente criar um grupo, é uma cooperativa, como diz, né? É para um poder ajudar o outro, o que a gente puder fazer para se ajudar, a gente tem que ajudar da melhor forma possível, de repente, seja a nossa missão, por exemplo, a gente está aqui toda semana, sempre para as pessoas que estão assistindo poderem aprender alguma coisa, poder agregar alguma coisa para quem está assistindo. Então, o que a gente puder fazer para ajudar, a gente está sempre aqui à disposição para ajudar. Acho que é mais a nossa missão, né? Tem muita gente que precisa de direcionamento, às vezes tem pessoal antigo, às vezes que está na música, uma coisa que você fala, você ajuda, você encaminha, né? Eu sou de falar mesmo, eu ouço, vejo uma coisa errada, e faço assim, tem que fazer isso, isso, isso. Se você quiser ouvir, tudo bem, mas a gente fala, é bom falar, né? Se você está fazendo uma coisa que não está achando legal que a gente produz, o produtor a gente pensa em 80% das cabeças, não pensa? Então, eu preciso pensar desse jeito para meus materiais depois, não é para frente, mas calma, vamos para o carro. Bate papo com o Micael, Billy Nelson, sou muito seu fã, queria tanto te entrevistar, por favor, aceita meu convite. Tá bom. Micael, da onde que é o Micael? Fala, Micael, da onde que você é? Bate papo com o Micael, tá bom, manda depois no privado, e aí a gente manda o contato da produção do Billy Nelson, aí você marca uma entrevista com ele. Tá bom, Micael? E Almeida Dantas, boa tarde, Guia Almeida Dantas, que entrou aqui, Evald Mirenthales, Samira Oliveira, que entrou agora, boa tarde, boa tarde para todos. Billy Nelson, uma outra pergunta, você também é compositor, ou você só cantor? Eu sempre compor, faço música, mas nunca dediquei também. Agora, esse ano passado, eu comecei a dar uma dedicadazinha, porque começou a andar uma música, andar outra, aí a gente faz música, os colegas veem o repertório, está faltando isso. Dá para tempo, para fazer música? É assim, está com o papel, vem na hora, a gente escreve, e faz uma música, sai do nada, parece que vem, para a gente, é engraçado. Tem duas, três músicas, deixa eu ver, que está tocando legal agora, uma que é com Caju e Castanha, que chama Chora Vaqueiro, essa música é uma música minha, também que está tocando bem, com Caju e Castanha. Tem outra também, com o Biru Biru e o Piu Piu, que é a dupla do Ratinho, a música chama Largo Celular, Largo Celular, essa música também é uma música minha, também que está tocando bem, é a música de trabalho deles, tem outras músicas também, tem bastante algumas composições que está andando por aí, e eu comecei também a dar uma dedicada um pouco para as composições. Ontem mesmo, tem um amigo que ligou, o Ilse Teodoro, a mãe deve estar assistindo o Ilse Teodoro, tem um compositor, tinha várias músicas com ele, tinha umas 15, aí esse dia atrás pediu para mandar, a pessoa quer regravar a Vale, eu falei, deixa gravar, não tem problema, vão fazendo andar as músicas. Tem vários parceiros, eu tenho música com umas 15 que eu fiz com o Praença esse tempo atrás agora também, que está inédita, então música de sertaneja, então a gente compõe vários estilos de música, Baneira, sertanejo, sertanejo universitário tem também, então a gente sabe, a música não tem, a gente não tem, não tem esse bloqueio para compor, eu faço tanto no meu estilo e faço dos outros também, porque eu produzo muitos estilos, então você absorve um pouco de cada um, absorve um pouco de cada um. do sertanejo, do caipira, do pop, então você vai, eu tenho cantores que eu produzo de 16, 17 anos, até, de 85, que nem o Nilton César, esse é o último CD do Nilton César, com seis músicas, tem as músicas também, composição comigo, tem duas. Olha que legal, gente, olha, Nilton César estava no Ratinho esses dias aí, né? Estava com ele, fui lá, deixa eu dar uma passeada com ele. Aí tem uma música engraçada, colocou lá para, sem, 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 sem a música chamada, ficar sem você é pesado demais, né? Então essa música nós colocamos no repertório para, sempre é uma preocupação, mas colocou na, na, nas plataformas, a música toca muito, muito, mas muito mesmo. Engraçado, uma música que você não, não, não fez um trabalho de divulgação, e ela andando sozinha, então tem músicas que assim, são assim, a gente compõe, faz, a gente não sabe, o poder que ela tem de transmissão. Olha, o Micael escreveu aqui que ele é de Naviraí, Mato Grosso do Sul, sim, o Micael já me entrevistou, isso há uns tempos atrás, ele fez uma entrevista comigo, agora eu lembrei. Naviraí, Mato Grosso do Sul, beijo para Mato Grosso do Sul, terra linda, Naviraí. Naviraí. Vamos já, entrevistei você também, a Viviane. Ah, não. Eu entrei, eu entrei sim. Lembrei. Você. Bom, você quer? Você vai dar uma palhinha para nós, ou não dá? Tá. Então, a gente merece, está todo mundo aqui, vamos ouvir o Billy Nelson cantar. Vamos ver alguma coisa aqui. Tem algumas músicas que eu gravei, e gosto de gravar, regravar. Às vezes tem umas músicas do Juliano, Juliano César, eu gosto muito. Ele, um counter nacional, ele fez muito counter nacional, muita música boa, e eu sempre gostei das músicas dele. Você pega lá, cantar um pedaço. Venha aos olhos da lua, Resolvi te amar. Uma estrela sorriu a tua, ao me ver te beijar. Recebi que o silêncio rola pela emoção. Uma estrada, só é deserta, aonde não há paixão. Abraça o meu corpo e o tempo, deixa a vida passar. Nós não vamos pedir carona, quando o sol não chegar. Nessa estrada, nenhum caminho vai poder nos levar. passarinho só contra o ninho, aonde poderá amar. Quem nunca parou numa estrada, pra fazer amor de madrugada. O sinuco ou do sol me dizer pra lua que ela brilha tanto que é apaixonada. Tem muitas músicas do Juliano que é legal, que eu gosto. Que linda essa música. Linda. Isso é bonito, muito legal. Essa música é engraçada. Essa música tocou bem e onde você vai, se atrasse, se parar na frente, um show que eu canto, o povo canta, o pessoal gosta, conhece muito bem. Porque é uma música bonita que não tocou tanto, mas é o pessoal que conhece bem. É que nem eu. Seu pai sempre dizia que eu era um cowboy vagabundo. Porque só trabalhava por dia apenas oito segundos. Os tombos que na arena levei um touro que já me derrubou. Mas nenhum doeu mais sempre o dia em que você me deixou. Eu tinha um famoso agora eu sou e ganho muitos troféus. Não sei o deles tem nenhum valor de ver você me escolhendo amor. daquele merda que eu era que não podia comigo. Hoje você tem orgulho de ser um dia foi seu marido. Não são as músicas legais do Rodeio. Eu tenho as músicas legais. E no sertanejo também tem muita música legal. Eu gravei uma música agora do Ronaldo do Ronaldo Viola não sei se é dele a música mas a música é muito linda e eu passei pro country e nossa ficou muito gostosa também que é uma moda ela é moda de viola Ronaldo é essa música logo eu vou lançar acho que vai ser a próxima que eu vou lançar ela chegou assim de onde veio não sei com carinho nas mãos abri meu coração e eu tô dentro de mim me amarrou com um beijo me deixou de castigo nada pude fazer pra me defender do seu doce perigo se ela me voltar agora eu não vou querer não quero mais liberdade não quero sofrer não quero portas abertas não quero saída não quero ser seu prisioneiro pro resto da vida é uma moda de viola que é o do Ronaldo que passa para cá ficou muito gostosa depois vocês olham com o instrumental inteiro feito que eu acho que vou lançar uns 20 dias essa música aqui é muito nova ainda tocava assim nova pra mim que essa música é um clássico do sertaneiro muito Léus Gal olha canta a música vaqueiro do Pantanal ah também a música essa música é uma música inédita que eu lancei semana passada tá e eu tinha essa música e eu achava tão bonitinha uma composição minha também e vamos lá vamos fazer um pedaço vê se eu lembro dele vai vai vaqueiro do Pantanal atrás daquela menina um dia te fez tão bem hoje te faz tanto mal vai vaqueiro do Pantanal buscar a sua alegria devolta 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 sua vida ao normal acordava todo dia cedo e o meu café sempre preparava e depois da lida com a boiada um quebra todo já me faltava sei que também sente saudade e ir pra cidade pra ela foi besteira hoje cedo pego a estrada sigo o meu destino e vou buscar minha pantaneira vai vaqueiro do Pantanal atrás daquela menina um dia te fez tão bem hoje te faz tanto mal vai vaqueiro do Pantanal atrás da sua alegria envolve sua vida ao normal tinha várias músicas do Pantanal na época do Pantanal da última versão que eu tirei mas por gosto várias músicas que eu tirei por gosto porque as músicas eram muito boas você pega lá que eu também gravei mas vou lançar mais pra frente deixa eu lembrar aqui enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal as estrelas do cruzeiro manda um sinal então essas músicas do Pantanal que tocava na novela antiga eu tirei várias por gosto aquelas músicas boas de melodias boas e falei por que não não fazer um projeto agora gravar elas no meu estilo e soltar o pessoal fala aproveitamento aproveitamento tem que dar uma aproveitada tem hora aproveitar a embalagem da novela e você tem tá natural eu tinha essa música também com o vaqueiro do Pantanal que era a música muito bonita tinha uma inédita são dez músicas que eu tô lançando já lancei três já lancei o Tocando em Frente King Cout que também era do Pantanal da novela Tocando em Frente King Cout fiz o Amorilo By Morning com Entre a Serpente e a Estrela com o Eduardo Araújo e lancei essa vaqueira do Pantanal semana passada também que é uma inédita e o pessoal tá andando bem legal então lancei já três das dez que eu gravei de 20 em 20 dias eu tô lançando uma música e eu falei são músicas que eu gostava que eu peguei e gravei também quando uma estrela cai quando uma estrela cai dos corões da noite e um violeiro toca suas mágoas também o violeiro toca gravei em Cout também eu sempre acelero um pouquinho mais as músicas mas essa daqui eu deixei mais calma né tem umas que Londrina e Cornélio estão na escuta opa um abraço pra cidade nossa região aí faz uma música pra mim cacacacá Luana Rolanda de Laranjal Paulista Luana pior que você acredita que eu tava fazendo uma música de Luana esse dia atrás eu tenho anotado aqui é pior que logo vai sair uma música com Luana pode pode ver aí que vai ter logo eu tava fazendo uma música justamente da Luana Luana só modelo PCB deficiente físico fui eleita Miss Brasil diversidade de PCD de PCD deficiente físico onde que é Luana parabéns da onde que é Luana Laranjal Paulista Laranjal Laranjal Paulista já fiz já fiz show em Laranjal faz tempo já foi com com já fiz mas faz tempinho uns três anos atrás já viajou com ele inteiro né né porque eu fazia show fazia show mesmo que eu dedicava a vida pro show eu não parava viajava muito né nós viajava bastante era muita festa de peão muita muita eu tinha banda de baile banda de baile viajava muito depois que eu comecei a fazer mais show em festa de peão coisa diferente depois que eu vim pra São Paulo que eu parei com o show e comecei mais com as produções mas agora tá me voltando tudo de novo voltando o pique de novo pro show tudo tem tem as fases da gente tá tudo certo vai te levando mas só que tem CDs antigos que eu fiz que eu tô começando a recuperar também e colocar na internet tá então as coisas antigas eu tô começando a colocar também mesmo fazendo coisas novas lembrando dos CDs antigos também tá porque na época a divulgação a única divulgação que a gente tinha era o CD e visitar as rádios né então era bem mas a gente planta a gente colhe frutos dessa época dos CDs antigos quando você encontra pessoas em programas de rádio é que nem eu tava falando de Cornélio Procópola eu sou de Cornélio Procópola do Paraná perto de Londrina esse dia atrás eu tava gravando com o Joãozinho o Joãozinho o violonista que era da Enesita gravou na Enesita há tanto tempo da banda ele falou não eu nasci em Cornélio também e a música que eu ouvia era a música do seu pai que era o meu pai que era o Tião da Mulinha que era uma figura folclórica meu pai cantava música country mas ele montava num burrinho tipo Bumba Meu Boi cantava música country com sanfona então é já tem as pessoas que você vai encontrando no caminho você vai vendo o que é lá quando eu era moleque quando eu era moleque eu corria atrás do seu pai do burrinho a música que a gente ouvia tanta gente legal tanta gente legal que a gente vai conhecendo com o tempo que tem tem ligação às vezes com com o passado com meu pai que ele cantava cantou muito meu pai nunca tinha parado nunca parou e eu tive o prazer de fazer o CD do meu pai com 81 ele faleceu eu falei 6 anos atrás mas ele quando estava com 81 anos eu gravei um CD dele e fiz a Eliane Cavalho fiz o programa a Eliane deu a mão e tem esse CD tem na internet chama Tião da Mulinha meu pai é uma figura folclórica é Tião da Mulinha tem várias músicas country de 1940 50 30 então é a raiz da música country vem junto com a com a raiz da música caipira também então é naquele livro de história caipira também você pega o Bob Nelson junto com o sertanejo ele já era parte do sertanejo da música sertanejo a música caipira nacional sumiu o pessoal não sabe a história não tem a história mas tem uma história muito legal você vê lá em 38 39 o Luiz Gonzaga era sanfoneiro do Bob Nelson ele não cantava então tem várias três as três primeiras músicas do Bob Nelson gravadas em 38 39 e 40 o Luiz Gonzaga que tocava sanfona e ele não cantava então era tem umas histórias legais que você vai pegar no passado vendo você vai ver que o Luiz Gonzaga tinha chorado na voz entendeu muito com o Bob Nelson né leva o teu leva e vai pra ajuda o teu bem a gente tinha muito a pegada do Bob Nelson o Luiz Gonzaga pegou muito disso na época choradinho daquele cauto antigo e colocou um pouco no forró é legal você vê as histórias interliga essa mistura é umas misturas misturas legais eu pego quando eu quero uns forrózinhos gravo nossa tem umas músicas muito boas opa bati o pé aqui vamos ajeitar aqui vamos dar um abraço aqui nobre compositor Gabriel Paran que estou aqui mano mano produções Lauro Sena manda um abraço pro Conchal Fátima aqui toma manda um abraço pro Conchal o Gabriel Gabriel Paran eu falo que é da minha cidade também de Cornelio lá um grande compositor ixi eu sempre sempre falei em Goiás e o pessoal de Conchal também aquele abraço aí e é legal esse pessoal Gilberto Costa e Juliano que estão agora quem? Gilberto Costa e Juliano opa aí ó grande abraço aí a turma vai acompanhando é muito legal curtindo o Billy Nelson eu gostei muito de um clipe seu aquele que vocês estão com as motos na estrada que clipe maravilhoso aquele sensacional ali é o Sem Destino aquela música ali é o Sem Destino durante o tempo que eu parei de cantar fazer show eu fiz algumas músicas umas coisas que não é fiz por gosto meu gosto próprio que eu tenho moto desde os 9 anos de idade então quando a gente faz a música quando a gente faz a música para certo estilo ali foi feito por gosto mesmo então não é um negócio de comércio mas é uma música bem estruturada e é gostoso quando você faz alguma coisa que você gosta você primeiro tem que estar satisfeito ali foi um clipe que eu fiquei satisfeito não foi trabalhado muito não foi muito feito trabalho em cima dele mas eu fiz esse clipe com muito gosto e é um gosto próprio desde a letra desde tudo que a gente fez ali se você quiser assistir o clipe assiste lá é Sem Destino foi na Sem Destino Billy Nelson Billy Nelson super indico pessoal para vocês assistirem o Luciano Paco entrou beijo Luciano Paco outro grande cantor também eu falo para o Paco Paco você tem que piorar um pouquinho você é bom demais tem que piorar um pouquinho tá bom você tem que piorar um pouquinho Paco é bom é bom demais passa do ponto cara então está falando desse do Sem Destino e eu fiz uma outra música chama Mais Um Louco na Estrada está para ser lançada também eu cantei mais um louco na estrada Eduardo Araújo ouviu a música Deus o livro eu quero cantar essa música ele cantou mas na voz rouca dele o estilo da música entendeu mais do que eu que a minha voz é mais melódica mais macia mais melódica dele com drive com meio rock a música ficou bem melhor do que eu então a música é minha vamos cantar nós dois não cantando junto nós já temos uma temos uma música cantando junto não vamos com mais uma não essa você vai cantar sozinho estão produzindo ela logo está esse Mais Um Louco na Estrada que é uma música que eu fiz mais uma outra letra ela é uma música muito legal que ela fala bem o que você sente quando pega a estrada a gente faz para moto mas a letra serve para o caminhão para o carro quando a gente pega a estrada então é é muito interessante a letra porque é deixa quando sair vocês ouvem deixa para lá quando sair aí vocês assistem tem novidade de shows aí porque o pessoal quer te assistir quer saber se você vai fazer show em algum lugar eu comecei a fazer o show agora estou organizando repertório tá e para você fazer começar a fazer o show legal mesmo para você começar a fazer bem a gente faz as brincadeiras a gente faz sem muita muita seriedade e eu estou programando agora estou estou atrás dos patrocínios sabe né para fazer um DVD agora com o público já tem local já tem equipe já tem repertório já tem tudo montado que eu preciso fazer esse DVD com o público para justamente mostrar o que é o show ao vivo o que é a interação com o público tanto que eu fiquei muito tempo longe dos palcos mas sempre fazendo alguma coisa para a televisão alguma coisa aqui outra ali então eu preciso desse material novo agora e vou fazer que justamente é para para vender um show organizado também e bem feito não adianta você fazer eu não gosto de fazer muito mais ou menos as coisas sempre caprichado então a preparação agora é a programação desse DVD a partir desse DVD eu começar a agendar agendar as festas mas está no projeto agora e vai ser breve não vai demorar muito não tá bom e o DVD você já sabe onde vai ser ou não? ó eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho tipo lá no Cowboys Bar o Tute ele falou que tem meus CDs às vezes nas primeiras ele falou que tem que fazer aqui o DVD a princípio sim lá mas eu tive uma proposta para outro lugar também mas vamos ver eu gostaria de fazer lá onde estão todos os cowboys de São Paulo do Brasil se encontram ali que é um lugar muito gostoso do meu estilo que casa certinho a casa com o meu estilo é só chegar lá de chapéu cinturão e bota dança as bandas que vai ali que canta ali eu gosto eu vou de domingo lá que só cato as bandas muito boas eu adoro para mim está vindo uma geração nova de música cato nacional um pessoal bom legal gostoso de ouvir então e a parte agropecuária nossa festa de peão festa de exposição as fés agro está faltando faltando um pouco disso está muito igual você pega está muito igual muito 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 está faltando faltando uma diversidade de estilo já atrás tem uns colegas que fizeram Amantes do Luar só música mexicana que legal de Ney que produto legal para fui lá ver nossa que legal os trompetes tudo organizadinho eles todos mexicanos cantando as músicas a sertaneja é muito bonito só que produto bonito o show o show é aquilo o show é diferenciado você vai curtir aquilo ali diferenciado um de outro de outro não tudo igual você vê a dupla você põe dez duplas num show tudo igual você enjoa a festa falta falta essa tem que ter uma coisa diferente tem que ter os estilos no Brasil tem poucos com estilo country andou mesmo Bob Nelson em 40 depois veio Bob Joy em 78 80 o Bob foi muito bom era recordista do Brasil de música depois veio um pouquinho a banda Buffalo começou a andar bem a fazer show com eles na época o Dólar de Prata com o Dave McQueen também andou bem na época mas eles eram mais a banda Buffalo era mesclada um pouco com o sertanejo era gostoso então eles faziam mais show você consegue interagir mais com o público sertanejo o Dave já era mais internacional muito bom depois veio aquela eu não lembro o nome da dupla da banda a magia está no ar vejo o fogo na arena o cavalo a selar isso é coisa de cinema esqueci o nome da banda que tocou bem já tem a música que você está assistindo aí várias músicas também vem mesclado mas um pouco um pouco cálter mas não puro cálter um cálter 30% e o sertanejo 80% o Juliano também fez bem algumas músicas dele casou bem então são poucas tem nacional nacional foram 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 poucos 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 do cálter que foi foi fez várias investimentos tá aí uma promessa então agora no ar aqui Billy Nelson levantando a bandeira do cálter aqui no Brasil é isso aí o espaço hoje em dia é muito legal eu quando eu comecei lá em acho que no 80 90 90 88 90 92 ali você ia divulgar o CD nas rádios nossa era terrível era 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 certo anejo era 100% o radialista falou nossa vai se cantar cantar cálter mas daí não vende não estou preocupado em vender estou preocupado em pegar um público meu que gosta do estilo e hoje a internet ajuda nisso na época você não tinha você tinha um público mas era difícil você captar esse público era difícil fazer esse público a banda era Dallas Company quem falou foi o Doni Silva isso o Doni Silva Dallas Company verdade quem falou é o Doni Silva ele mesmo o Doni Silva muito bem ele que ele que me incentivou a fazer esse DVD no último então não tinha feito essas músicas eu estou gravando agora se não fosse ele esse DVD ele não estava aí não insistência dele vai fazer vamos fazer vai vamos opa daí acabou acabou saindo o Sérgio Dalsin que entrou aí boa tarde também para você e a Sérgio disse que mandou um abraço para você um abraço para todos que precisam sair um beijo um grande intérprete também um grande intérprete o Sérgio um grande intérprete brasileiro também vocês vão ver vocês vão logo vocês vão ver o trabalho dele aí eu estou produzindo não vou falar não eu estou produzindo uma música dele mas é um grande muito abraço é música diferenciada é pessoa que canta bem e sabe sabe que é bom então é isso o Brasil está precisando de pessoas com identidade própria que façam sua identidade própria e vai captando o seu público também a internet está aí para isso então queremos ver um show de country country mesmo com o Billy Nelson eu vou lá vou lá assistir tem algumas casas boas que em São Paulo já chamaram para fazer então eu vou vou ter que começar a fazer alguns lugares aqui também em São Paulo não esquenta a cabeça não que vai ter vai ter sim eu só não estou fazendo agora porque eu gosto de fazer bem feito põe os dançarinos country também se você gosta de pessoal dançando country você pega um clipe meu que se chama Ray Montana você assistiu Ray Montana você vê o pessoal ali que dança o grupo Montana ele tem essa música Ray Montana eles davam aula em quase toda a Europa e essa música Ray Montana eles divulgaram para todo lado depois desse clipe eles davam aula e usavam essa música tanto que eu de vez em quando o pessoal mandava clipes de fora dançando com essa música Ray Montana põe aí na internet Billy Nelson Ray Montana que você vai ver um clipe com o pessoal dançando legal aí você vai ver que é o pessoal que dança mas o próximo DVD meu vai ter vai ter um pessoal que tem uns 4, 5 grupos aqui em São Paulo que eu quero convidar realmente para estar junto participando tá bom? com certeza Billy Nelson a gente está com fome disso está faltando não tem está faltando estamos precisando disso tem que fazer 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 novas não mais diversidade de musical nós temos que ter e o pessoal também tem que saber a ouvir a música boa saber também o que tem pessoas que são fechadas só quer aquele estilo de música só quer ouvir aquilo só quer ver o aquilo quer ver aquilo nossa eu também eu produzo todos os estilos de música eu gosto de ouvir tudo que é bem feito às vezes desde quando a gente ouve alguma coisa mal feita também que está andando que está vendendo a gente dá uma ouvidinha também nessas coisas mal feitas para ver o que atende positivo que às vezes a coisa mal feita se ela andou ela tem alguma coisa positiva então você tem que sempre analisar você escuta de tudo Billy? você escuta o sertanejo antigo o sertanejo atual você escuta de tudo eu gosto de ouvir eu gosto de ouvir tudo quanto é coisa eu gosto de ouvir tudo quanto é estilo às vezes eu vou às vezes eu estou ouvindo uma rádio que está sertanejo daqui a pouco uma rádio de pop daqui a pouco uma rádio de eletrônico que eu gosto eu ouvi muita coisa também de efeitos em uma rádio que toca só uma música eletrônica daqui a pouco eu caio só na MPB tranquilo então eu gosto eu não tenho o estilo que eu ouço eu gosto de diversificar meu ouvido com a música para eu ouvir dados porque eu gosto de produzir eu gosto de ouvir várias coisas não fica bitolado cantar eu gosto de cantar só quando a gente vai para uma cavalgada fazer show em cavalgada também tem um tem um clipe meu ele é meio amador mas foi uma brincadeira lá em Patos de Minas o clipe chama Sítio das Cabaças ela é uma cavalgada daí um filho do colega meu filmou filmou toda a cavalgada filmou lá depois do final vou editar isso daí para eu ver o que dá acabou ficando tipo um clipe meio amador mas ficou passando o que é a festa tem coisa amadora que a gente faz eles passam e a música chama Sítio das Cabaças também é um clipe que é muito legal mostra uma cavalgada inteira e é muito gostoso essa cavalgada é uma delícia porque é uma festa tão simples tão gostosa no final tem a cavalgada e no final sempre tem a comida e tem a música e junta sempre três, quatro cantando e é muito bonito é gostoso eu gosto porque nessa cavalgada você pode cantar tudo quanto é coisa o sertaneiro já calta o povo gosta gosta mas gosta mesmo e eu acho engraçado que tem músicas de 1940 mesmo que você canta nesses lugares assim o pessoal sobe na minha e grita caçamba como é que pode música às vezes é romper barreira a gente estava falando do Dr. Calter Bob Nelson esse dia atrás estava em Franca estava lá na exposição da raça pega lá de jumento fui lá aí estava num rancho lá um senhor estava dupla cantando eu falei que cantava música county o senhor chegou para mim então canta o Boi Barnabé para mim tá bom eu canto o Boi Barnabé ele não acredito que ia cantar o Boi Barnabé mas o povo animou cantou e pula na meia agita fica engraçado e a música é simples até aqui em 1940 na minha fazenda tem um boi e este boi se chama Barnabé mas sabe moço ele anda se babando pela minha linda vaca Salomé na minha fazenda tem um boi e este boi se chama Barnabé mas sabe moço ele anda se babando pela minha linda vaca Salomé o Barnabé anda muito satisfeito por ter feito uma boa escolha pois essa vaca que me anda apaixonar da leite açucarado com tampinha e com rolha pois essa vaca minha linda Salomé da leite açucarado misturado com café meu pai cantava você é o estilo do Bob Nelson Bob Joy músicas antigas mas depois você canta uma no meio do show o pessoal gosta as letrinhas simples legal então a gente tem história na música é legal quando você faz show você tem bastante história para você fazer e músicas comerciais que o pessoal cantou o povo já cantou por muito tempo de 80 90 2000 tem uma escadinha de músicas que dá para aproveitar eu gostaria de te agradecer que agora acabou o nosso bate-papo e passou voando eu gostaria de te agradecer pelo nosso bate-papo de hoje e te convidar para o nosso programa o programa Vivendo e Vindimar lá na TV Sinec nós vamos combinar uma terça-feira para você ir lá cantar e gostaria de te agradecer pelo convite para esse bate-papo e as suas considerações finais manda um beijo para todo mundo e até a semana que vem pessoal com mais um conversando com a presidência aqui no Instagram da cooperativa Cooperar de Som opa um abraço para todos da Cooperar de Som continue apoiando também acompanhando o trabalho da Cooperar de Som que está muito legal acompanho desde o começo agora ultimamente que eu estava meio um beijo para vocês tchau tchau até mais tchau 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 A CIDADE NO BRASIL